O que é isso, cara? Tu tá ajudando essa porcaria até agora? Como assim porcaria, mano? Isso daqui é Herreiro, um dos melhores jogos do Xbox. Eu sei que a verdade dói, mas o Xbox mal tem jogos exclusivos. Playstation é muito melhor. Mano, os exclusivos da Sony só tem jogo single player, que torna o jogo enjoativo. Já a Microsoft faz ótimos jogos como multiplayer. Sinceramente, o Xbox só tá vivo por causa do Game Pass. Esse seu último comentário foi bem arrogante, eu não vou deixar isso passar. Nossa batalha decisiva está prestes a começar. O celular do editor vai travar de tantos efeitos. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 B.C. Gamer é melhor. B.C. Gamer é melhor. B.C. Gamer é melhor.